Esse pronunciamento, senhor presidente, que faço, singelo, é uma homenagem a esses jovens, muito dos quais tive a alegria de conhecer. Lucas, Lucas Silva, estudante do curso de medicina da Escola Multicamp de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, refletem a história de muitos potiguares e de milhares de brasileiros que enxergaram a possibilidade de realizar seus sonhos quando os governos do PT, os governos Lula e Dilma...